Entre o Rio de Janeiro e São Paulo, está a estrada mais movimentada do Brasil. Um lugar onde acidentes não tem dia nem hora para acontecer. Equipes de resgatistas e policiais rodoviários federais Trabalham 24 horas por dia para evitar congestionamentos e salvar vidas. No episódio de hoje... Dutra é imprevisível. Luta andar de costas com a pista. Toma ele, chuva, hein? A pista vai virar um piado. Baixa o vidro, baixa o vidro. Retornou, retornou. Copia o rádio aí. Combate da gangue da batidinha? Acabou de cair dois na mão ali. A região metropolitana de São Paulo é um desafio constante para as equipes da Dutra. E o combate a crimes como tráfico de drogas, roubo de carga e assaltos faz parte da rotina da Polícia Rodoviária Federal. São vários grupos que têm o mesmo modo desoperante. Pequenas colisões. Quando a vítima para, ela é abordada, tomada de assalto, é levada a cativa para efetuar saques nos cachos eletrônicos. Viaturas prontas a iniciar o deslocamento. As viaturas sob comando do Policial Rodoviário Federal, Paulo Brito, se posicionam em uma via de acesso entre as rodovias Dutra e Ayrton Senna. Próximo ao local, o Aeroporto Internacional de Guarulhos atrai um grande fluxo de veículos e de vítimas em potencial para as gangues da batidinha. Quem retornou é de vocês, tá bom? E você já passa para a fuga, eu vou logo em seguida. Para evitar fugas, uma das viaturas se posiciona longe do bloqueio. Em paralelo, o policial Anunziato coordena as equipes que fazem o rastreamento de veículos suspeitos na Dutra. Essa operação, ela se desenvolve juntamente com o pessoal da inteligência. E aí, para isso, faz-se o uso de viaturas descaracterizadas. Viaturas descaracterizadas, elas não abordam, mas elas fazem a vigilância do trecho. A gente está se misturando com um veículo normal para tentar flagrar os veículos que praticam o crime ou flagrar a própria ação dele. Frente a isso, a gente desenvolveu essa operação. Ponto. Esse veículo, ele se aproximou em grande velocidade. Para a luz. No outro extremo da Dutra. A base da Pavuna, na região metropolitana do Rio de Janeiro, concentra um dos maiores índices de acidentes da rodovia. Central, vira 11. É desgastante, você não tem horário para nada. O atendimento começa a partir do momento que toca o sinal na base, que a gente é acionado. Que é sério, Central. Virou 11 R11, QTI. Neste fim de semana, o resgate da Pavuna está sob coordenação da médica Fabrícia e do enfermeiro Josué. E aí, olha lá na frente, ó. A batidão. Central, vira 11 R11, QTH. PKS, vira 11 R11. Tudo bem, hein? E ela, tá bem? Tá. Você tá assustada, né? Tô. É? É. A marquinha de cinto aqui, né? Tem um roxinho aí. É. Tava de cinto, né? Isso aí é comum. Tava de cinto. Que bom, que bom. Foi um engavetando um em cima do outro e aí a gente conseguiu ainda tirar, né? Onde vocês estão vendo aqui, que a gente, nessa, a gente conseguiu tirar, senão ia pegar o último carro de cheio. Depois de avaliar as vítimas, a prioridade da equipe da doutora Fabrícia é ajudar a liberar a pista. Engavetamento, quatro carros, criança no local, cem vítimas, é o que a gente mais quer. Isso aí, PRF no local. Em menos de uma hora de ocorrência, o congestionamento chega a três quilômetros. Não, mas a gente vai, vocês vão dentro do guincho, a gente vai parar o trânsito, a gente vai atravessar. Fica tranquilo. Não, vocês não vão ficar a pé, não. Vocês não atravessam a pé, não. Eu tenho guincho pra isso, tá? Porque aqui é perigoso, pode vir algum desgovernado, principalmente morto, e acidentar vocês. Tá? Aí vocês vão ali dentro, fica tranquilo. Vou liberar a faixa aqui, hein? Formando central, termo de atendimento aqui pelo QTH. Central, vir 11, R11, base 11. O que foi? Acidente com 70. De novo? Mesmo cá, hein, mesmo? Norte ou sul? Sul. Às vezes, mal dá tempo, né, da gente ir no banheiro, beber uma água, porque o acidente não tem hora pra acontecer, né? Central, vir 11. Dutra é imprevisível, né? Vir 11, 170, dá sim informação de engavetamento, quer ser? QCL, central. Uma hora depois do primeiro engavetamento, a equipe de resgate da Pavuna é chamada para mais um acidente, no mesmo ponto da Dutra. Na outra ponta da Dutra, é horário de pico de trânsito da região metropolitana de São Paulo. Esse veículo, ele se aproximou em grande velocidade. Paga a luz. O agente Anunziato sai à procura de criminosos conhecidos como a Gangue da Batidinha. Essa é uma forma de característica de algum desses grupos. Quantos tem dentro? Um só, né? Ninguém atrás. Tá sozinho. As viaturas de inteligência não abordam. A nossa ação é passar pra viatura caracterizada fazer a abordagem. Desta vez, foi um alarme falso, mas a patrulha continua. O bloqueio no acesso ao aeroporto já dura mais de uma hora. O trabalho de combate ao crime é um jogo de gato e rato mesmo, não é? As quadrilhas, elas mudam muito. E a gente tem que estar preparado pra dar essa resposta rápida. Baixa o vidro, baixa o vidro. Olha, o retornou, retornou. Copia o rádio aí, copia o rádio aí. Retornou, retornou. Retornou, retornou. Um veículo suspeito tenta escapar do bloqueio da polícia rodoviária. Retornou. Vai, vai. Ficou alguém, embarcou todo mundo? Sim. Se derem na mão. É um argila cinza. Tá bordado aqui já. Levanta a mão. Levanta a mão. Os dois, pra trás do veículo. Devagar. Vão no teto. Afasta mais um do outro. Abre mais a perna. Abre mais a perna. Ó, uma retaguarda lá, hein? Vai dar uma gerada no carro aí. Isso aí é ladrão, ladrão. Tem alguma coisa errada no carro? Não. Vamos pro Rio, eu e ele. Ah, tá. Mas vai viajar. Você tá indo pro Rio? É, vou pro Rio. Você tem carteira aí? Tem documento? Minha habilitação foi cassada. Eu tô com papel em cima. Ah, tá cassada? Foi cassada. Minha habilitação é cassada? É. Esse carro de quem que é? É de um amigo meu. E quem é o seu amigo? Qual o nome dele? Paulo de Campinas. E ele empresta o carro pra quê? Não, eu peguei dele e vou comprar o carro dele. O documento do veículo tá no quebração. E o seu documento? Tô comigo, meu filho. Tô com. Você? É. Vou puxar lá. Fica a mão pra trás, só pra nossa segurança. E esse carro de quem é mesmo? Você disse? Renato? É o carro do Renato? Peguei dele. E você tá me de onde? Tá fina aqui de Guarulhos aqui. De Guarulhos de onde? Lá de perto do Tachamoso. Ah, e o que que tem lá? O que que tem? Aí ele tava passando por aí, e me deu, tá me dando a carona que ele vai me levar até o Tatoabé. Aí ele vai te levar até o Tatoabé? Vai. Ah, entendi. Agora eu só queria entender, como vocês vão no mesmo carro pra lugar diferente? Por quê? Um carro solta, vai pra um lugar, o outro vai pro outro. História sem pé e sem cabeça, velho. Mas por que? História pra boi. Por que sem pé e sem cabeça? Como que um encontro no lugar? Você não pode dar carona em seguida de ele, não? Oi? Ele não pode me dar carona em joga de ele. Pode, mas pra dar carona tem que tá todo mundo no mesmo lugar, né? Como que vai dar carona um tá num lugar ou tá no outro? Eu não consigo entender. Tô pesquisando aí. Eu fiz uma pesquisa prévia pelo chassi aqui, pelo chassi tá berrando um fruto-roubo. A placa que a gente tá dando no veículo ágil mesmo que reuniu, então deve ser um dublê. Então, você vai falar pra mim, não? Você vai falar pra mim ou vou precisar levantar, é na moral? Pode levantar, senhor. Não digo nada. Pra mim, eu tô tranquilo. Então, tranquilo? Tô tranquilo. Então tá bom. Então fica aqui com a mãozinha pra trás? Não, eu tô. Fica aqui com a mãozinha aqui pra trás, beleza? Tô com a mãozinha aqui pra trás. O carro é bem, ó. Tem parente aqui. É? A sua casa caiu. O que é isso? A sua casa caiu. No Rio de Janeiro, próximo à base da Pavuna, a chuva forte complica a vida de motoristas e do resgate da dutra. Tomando, central. Virou-se já que tem a garra? Alguma faixa interditada, Virou-se? Negativo, central. Toma o QRX com as maiores informações. É o segundo engavetamento no plantão da doutora Fabrícia e do enfermeiro Josué. Alguém se machucou aí? Não, amor. Beleza, tudo bem? Tudo bem? A gente só vai precisando uma coisa, né? Você pode ajudar a gente. É que o terceiro carro, ele tá com uma criança de colo ali. Eu vou com ação lá, o senhor... Uma viatura vai vir pra cá, por lá. Eles vão vir, claro. Sem problema. Eles vão levar. Tá caçando gelo? Por favor, pra mim. Sinaliza ali pra mim, enquanto eu coloco o colo. Tá. Primeira coisa que você tem que fazer é avaliação da cena, proteção da equipe e proteção do paciente. Se não tiver esses três, você não consegue atender o paciente. Toma ele, chuva, hein? Colisão entre três autos, engavetamento, mas sem vítima também, graças a Deus. A gente tá sendo listando o GL que tem uma criança pequena no carro e o carro tá sem condições de andar. Agora a gente fez a canalização, proteção. Agora vamos providenciar o GL pra transportar pelo menos a mãe com a criança pequena ali. Cuidado redobrado. Pista molhada, muito tempo sem chover. Nunca andar de costas com a pista. Tudo bem aí? A gente vai solicitar já. O GL vai vir? Ele explica pra você, você conversa com ele direitinho. Tá? Vou aguardar aqui, a gente vai ficar aqui no local pra ele chegar. Tá bom? Vocês estão sozinhos não, tá? Na área. Chuva torrencial do QTH, não é interdição de faixa. O único veículo vai precisar ser removido. O restante tá se locomovendo por meio de situação própria. Último veículo, Palha, não se locomoa. Último. Aí eu deixei cinco cones meus aí. Depois tem a coisa. Ele já tinha visto que tinha batido, ele tentou frear, mas não conseguiu. Já estava em cima, já. Já estava com uma criança dormindo. Aí ele faz, e eu acho que ele está na cadeirinha. Vamos embora? Já vou pegar minha capa de chuva. À noite, com chuva, é uma combinação meio perigosa. Mas a gente está acostumado, a gente é treinado pra isso. Então a gente está aí pra trabalhar mesmo, independente das condições de tempo. De novo. Mesmo trecho. Qual a visão? Meia hora depois de voltar à base da Pavuna, a equipe da doutora Fabrícia recebe um novo chamado. Central vir 11. Viro 11 é por exemplo, é que não se sentiu no assunto, aparentemente, não é que eu queria ser nervosa. QCL, Central. Terceiro seguido no mesmo KM. Nossa, tá tudo parado. Só se deu só embaixo da nuvem, né? Caramba. Viver 11 é central. Capê central. Doutora, tem veículos aí que as entradas finalizam na hora, então o risco é de causar mais acidentes. A chuva forte que atinge a Baixada Fluminense aumenta os riscos de acidentes na rodovia. Central, informa o GL aí pra ele fechar lá o trânsito lá, desviar o trânsito. A combinação de trânsito congestionado e pista molhada provocam dois engavetamentos em menos de duas horas no mesmo quilômetro da Dutra. O socorrista Josué tenta desviar motoristas que invadem a faixa interditada e colocam em risco as vítimas do engavetamento. e a equipe de resgate. Tem um acidente aqui. Não dá pra disparar o carro aí, não? Peraí, 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 peraí. Peraí. Vai! GL 06, central. Sai aqui, ó. Sai aqui. Vai! Sai, moa! Falta de senso crítico de responsabilidade do trânsito. Tá sinalizado. Eles querem invadir. Só confirmando, central, que virou, só encontra-se a viatura virou, mas aqui o PRF já saiu do local, tá muito arriscado aqui pra equipe, pro pessoal aqui, os passageiros aqui, pede uma prioridade pro GL, pra gente. O estilo GL 3 já tá no próximo acesso aí da expressão do Marginal, vai efetuar o queixamento do acesso. A pista incide é um perigo. Uma olhada, um olho em pista e sem visibilidade, o índice de acidente cresce rapidamente. Aqui, ó. Entra aqui, ó. É um aquecedor, né? Formando central termo de atendimento aqui pelo QTH, pode fazer a liberação da faixa QSL? Pra mim, é uma profissão apaixonante. Tem que gostar do que faz, pro atendimento ser muito bem feito. Em Guarulhos, dois suspeitos de participarem da gangue da Batidinha são pegos no bloqueio armado pela Polícia Rodoviária Federal. Então, vai o seguinte, vou prender você por roubo, tá? Vamos ali? Roubo de quê, senhor? Vai meter o grampo aí, pode trazer pra cá, vai meter o grampo lá, vai lá. Ele tá preso, só isso. Segura aqui, ó. Mas roubo de quê, senhor? Roubo de quê, senhor? Entra, seu mão de carro. Com a mão pra trás, a mão pra trás, leva ele lá. Senhor! Tá procurado? Hã? Tá preso, vai, mete o grampo logo, vai. Mas roubo de quê, senhor? Porque você é ladrão, é por isso que tá preso. Você é ladrão. Não vou roubar ninguém. Não! Tá cometendo injustiça. Não, não tô, não. Vai trazer aí. Senhor, é certo, senhor. Segura aí. Então tá bom. Então tá bom. É sempre assim. Esse carro você roubou onde? Eu não roubei, não. Não? Você comprou de quem? Comprei em Tampinas do Renato. Tá foco? Mete o grampo aí. Fechou? Pode colocar o grampo aí. Tá o carro roubado aí. Na mão. Na moral. Na moral. Quietinho. Não, não adianta chorar, velho. Mas, senhor, o que que tá fazendo? O carro é B.O. O que, senhor? Pelo amor de Deus, eu vou ligar pro dono. Então, liga pro dono. Então, onde é que tá o dono que a gente vai lá? Tá pro lado de Campinas. Tá pro lado de Campinas? Que lugar de Campinas? Tá no Facebook, eu vou chamar ele. Então, tá bom. Vamos chamar lá. Vamos lá buscar lá. Vamos lá. Deus me livre. Não, senhor. Não, não. Ele não desse tamanho chorando, rapaz? Desse tamanho chorando? Para. Meu Deus do céu. 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 É com um em cada um? Ou um em cada um? Meu Deus do céu, senhor? Meu Deus do céu. É, senhor? Meu Deus do céu. Eu não tô acreditando que eu tomo preso. Que verdade, senhor. Pelo amor de Deus. Ah. Não. 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 Meu Deus do céu. Eu tô preso. De novo. De novo? Você vai ficar chorando agora, meu? De novo. Ó, irmão. Você desse tamanho aqui vai chorar? Não. Caramba. Aqui. Foda pra lá. Alô. Ó, meu chefe. Caiu aqui. Caiu aí? Caiu. Caiu. Tem dois na mão aqui. Show. Nós vamos levar tudo pra Del pra gente ver com chassi, placa, se bate, se tá envolvido na gangue aí. Beleza. Toma indo pra lá, então. Valeu. Tchau, tchau. Falou. Caiu? Caiu, caiu, caiu. Tem dois na mão. Mais. O celular dele aqui toca direto aí, falando aí, aí. Não. É, 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 é. Então, ó. De repente, isso aqui é da vítima. Então, vamos levar lá que a gente trabalha mais sossegado lá isso aí. Coberto e claro. Tá? Né? No coberto e claro. No coberto e claro a gente trabalha, beleza? Vamos lá, vamos lá. Tá. Vambora. Chorando que nem criança. É, mas na hora de roubar, na hora de roubar não chora. E quando a vítima chora? Agora, os policiais rodoviários federais têm a missão de juntar as provas do crime, verificar se há vítimas em cativeiro e apresentar os suspeitos para a polícia civil. Nós encontramos uma quantidade de dinheiro típico de um saque num caixa eletrônico, com notas que não estão amassadas. Então, isso chamou atenção e isso, e mais algumas coisas, está ligando ele a uma quadrilha mesmo que faz tipo de sequestro relâmpago, né? Se vê aquilo aqui é produto de roubo, é, alguém perdeu seu patrimônio e vai, após o identificado, vai ser devolvido ao mesmo. A operação, ela tende a prosseguir até que nós retomemos a normalidade do trânsito seguro no nosso trecho. A gente volta com a sensação de dever cumprido. O prazer de ter uma vida salva, um refém solto, pra gente não tem preço. Pra gente não tem preço, não tem dia, não tem hora, não tem sol, não tem lua, não tem chuva, não tem nada. Tchau. Tchau.